fala aí maníacos corrida tudo beleza com vocês eu sou marcel gari acabei de fazer um treino aqui todo pedido todo suado e eu vou mostrar uma dica bem legal do produto que a gente tem lá na loja do mania.com.br e que vende bastante pra galera que transpira pra caramba fica fedidão e precisa do carro para treinar às vezes precisa do carro para treinar até o parque para ir até a academia essa dica aqui vai ser bem importante vamos ver então se funciona cabum parece um trovão né o nome cabum marcelo o que é cabum então o que é esse cabum aqui ele é uma capa protetora para o banco do seu carro o banco do carro agradece você não sentando no banco todo fedido melequento você pode andar com uma capinha dessa aqui dentro do porta louvo do carro pra você forrar o banco tá vendo aqui eu vou forrar o banco aqui para vocês ver como é facinho e como é bacana tem um bagulho desse aqui ó aqui na na parte de trás vem explicando o passo a passo o passo um e tira a capa da embalagem tirei passo dois identifique a gola e passe pelo encosto da cabeça aqui agora olha agora aqui ó tá vendo a bola vamos pôr a mal é que é uma gola passo três desça toda a capa e logo em seguida ajuste na parte de cima dos bancos aqui embaixo passo cinco prenda os ganchos de fixação aqui na lateral tem uns ganchinhos ó tá vendo os ganchinhos ó o ganchinho e aí você pode prender em qualquer cantinho ó aqui e o outro vou prender aqui pronto tá pronto para ir embora devidamente ajustadinho tá vendo aqui nas pernas nas laterais na outra lateral aqui que vocês não estavam vendo ó ó o gancho prendi o gancho aqui e o outro gancho prendi lá no fundo que ele dá para ver tá aí o cablum bem tranquilo né agora vamos tirar o cablum seguinte o cablum dá para você usar mais de uma vez se tiver muito sujo é bom você passar um paninho né para não ficar aquela melequeira toda se não tiver tão sujo assim dá para você dobrar guarda de novo no 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 saquinho né não joga o saquinho fora e deixa lá no no porta-luva é bem tranquila deixa eu já soltar aqui um dos ganchos a gente do manhã de coelha a gente usou muito esse cablum somente para quando você vai se você é daqueles que gosta de prova de obstáculos bravos reis, esparta, se enche de lama essa capa ajuda bastante também serve para quando você vai fazer trail run também escorrega na lama fica tudo sujo de lama essas capas ajudam bastante você não sujar seu carro né o banco do seu carro dá para tirar tranquilo dá uma dobradinha aí ó de novo não tem muito segredo não pronto tá guardado de novo põe lá no porta-luva já era banco tá sequinho e sem problema se você quiser comprar né você tá precisando de uma cablum dessa aqui quiser testar alguma coisa do tipo tem disponível lá no nosso site da loja do mania.com.br tem também acho que lá no shopping no shopping às vezes tem umas promoções de frete grátis às vezes consegue aproveitar eu vou deixar os dois links na descrição do vídeo e o preço tá na faixa ali dos 20 reais 21 reais né às vezes dá uma variada depende lá quando na época do fornecedor mas tá nessa faixa de preço enfim não sei quando você vai assistir esse vídeo mas quando você assistir você acessa o link lá daí você vai ter o preço atualizado tá bom então é isso aí acabou espero que vocês tenham curtido a dica me segue lá no instagram fui inscreva-se Legenda por Sônia Ruberti